Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hazes e estamos de volta para aquele vídeo maravilhoso. Vai fazer um, acho que já fez um ano que a gente não faz vídeo, demonstrando eles, os incríveis, os maravilhosos, as propagandas belíssimas dos joguinhos mobile. Bem, se você ainda não acompanha esse quadro aqui do canal, saiba-se que por trás de todo jogo mobile, existe uma, tipo, é um culto, uma espécie de culto, uma espécie de conspiração por trás, que reúne apenas os verdadeiros mestres do marketing. Então não adianta se você passou anos na faculdade, se você fez mestrado, se você fez doutorado, porque tem coisas acima do doutorado no marketing que é justamente isso, para criar as propagandas de jogos mobile. E os caras fazem coisas fenomenais, sensacionais. E eu selecionei aqui, como muitos me mandaram e me pedem para voltar para esse quadro, vamos lá, que não sei o que vocês gostam dessa bagaça, que vamos mostrar a eles, os maravilhosos, lindos, jogos mobiles, propaganda de jogos mobiles. Eu vou falar da minha nota aqui, falar sobre o que eu achei da propaganda em si, e aí a gente vai vendo essas belezuras aqui, porque são coisas fenomenais, vocês vão ver só. Então, vem, eu selecionei algumas aqui, vamos ver essas delícias, né? Nós temos aqui, Trony Rush, tá? Trony Rush, ele fala aqui que é uma aventura, que é venture to true adventure, e jogue do seu jeito. E a gente tem aquilo que apenas os grandes criadores de propaganda mobile conseguem, que é colocar level. Tudo quanto é propaganda, tem level e o cara vai evoluir de alguma forma. E aqui a gente tem o cara aqui que é level 1, né? Ele tá socando ali a parede, aí o cara dropa uma poção ali, que dá 100 XP, e o cara quebra o muro. O cara simplesmente quebra o muro depois da poção. Fenomenal, vamos ver de novo aqui, porque são os pequenos detalhes desse vídeo. Ó, você vê que essa poção aí, ela é extremamente bem feita, bem detalhada, o cara vai lá, pum, soquinho, acabou. Essa propaganda, ela é interessante, mas ela, se você for ver, ela foi feita por algum estagiário mestre. Porque a gente consegue observar que, tipo, ele não tá conseguindo quebrar o muro, por algum raio de motivo, primeiramente. Por que ele tá socando o muro? Mas ele tá lá socando o muro. E o cara que tira a poção do bolso, magicamente ali, ele não upa de nível. Então, se ele não upou de nível, como que ele quebrou a parede ali, bebendo a pimentinha? Eu não entendi muito bem, mas essa daí é a primeira propaganda. Maravilhosa, né? Antes de a gente ir pra próxima, vamos clicar aqui, ó, Trony Rush. Vamos ver o que é o jogo, né? Porque ele mostra um cara socando ali, parece um RPG, né? Só que, tipo, você entra no Trony Rush e tem anão, troll, um cara de armadura. Não tem muito a ver, não. Cadê? Eu quero ver vídeos. Ah, pelo visto, ó, dragão em baixa resolução. Mas o cara não mostra direito o jogo deles, velho. Aqui, ó. Ah lá, é Clash of Clans. É Clash of Clans com outro nome. E acabou, é isso o jogo. Então, não tem nada a ver com a propaganda, né? Primeiro jogo maravilhoso. Segundo, nós temos eles, né? Os joguinhos, os joguinhos, os joguinhos de máfia. Eles são sempre muito bem feitos. E aqui a gente tem, como que é o nome? É o Idol Máfia, tá? É um epic hero game. Ou seja, é um jogo muito épico que você não vai fazer nada. Porque os jogos idos, você deixa o boneco parado. E aqui nós já começamos com o cara que, né? Ele e o Ebb namora. Esse aqui, do meio, é o cara que o Ebb namora. E esses dois aqui, né? Esse aqui deve ser o melhor amigo dele também. Provavelmente. Detalhe. Detalhe que ele tá se achando. Porque ele tá com a mão no popozão da mina lá, né? Mas mal sabe aí que o amiguinho dele também tá na parte do bonde. Ele abaixou. Ah, ele ficou pistola. Ele ficou pistola lá. Aquele... Caraca, mané. Que isso? Mano. Ok, ok. Nós temos alguns pontos a detalhar. Nós temos uma história por trás. Um motivo muito forte do protagonista dar os passos iniciais à história do jogo. Isso é importante pra qualquer tipo de narrativa. Então a gente tem aqui o Ebb namorado. E o amigo dele. Né? Ele com a mina. E aí ele abaixa. Eu nunca abaixei assim pra amarrar meu tênis. Mas ele abaixa olhando pro Pintov. Pro Pintov. E ele vê por algum motivo a mão ali. Aí ele fica pistola, tá ligado? E, cara, é muito interessante ver como esse personagem é equilibrado mentalmente, né? Porque... Porque olha aqui. Nesse take aqui, ele ficou já pistola. Né? Então ele já foi lá, se armou. Só que o incrível é que aqui, cara... Olha como é a eficiência da polícia aqui, né? Porque aqui no Brasil a gente ligou. Se fosse no Brasil isso aqui ia acontecer. No dia seguinte a polícia ia saber. Aqui não. Ele mal pegou o casal ali. Começou a correr. E já veio a polícia, cara. E o interessante desse jogo... É que eles não ensinam uma importante mensagem. Se você ficar pistola com sua mina e fizer isso aqui... Você vai ficar rico pra cacete, véi. Aí ele pegou uma grana... E ficou rico. Acabou. Não precisava de... De mais nada, né? Muito interessante essa propaganda aqui. Eu gostei da forma que ela aborda o background do protagonista. É... Fenomenal, fenomenal. Essa propaganda aqui foi muito bem feita. Com certeza são anos e anos ali de polimento e estudos pra fazer isso aqui. Perfeito, perfeito. Ah, e antes que eu me esqueça... Vamos ver aqui como é que é o jogo. Se o jogo realmente é igual esse do printzinho que aparece. Aí, ó. Tem um canal aqui, ó. Ludes Games. E tá dando dicas do jogo. É, é um joguinho de gerenciamento também. Tipo, aquele jogo dá a entender que você vai enfrentar hordas. Mas é que parece ser mais um joguinho de gerenciamento. De... Pra personagenzinho evoluir construção. Cara, eu não sei se esses jogos realmente ganham dinheiro. Porque é muito jogo assim, véi. Não é possível. Se você acha que Battle Royale saturou... É porque você não vê esse joguinho de gerenciamento de cidade, véi. Que é bizarro. Enfim. Vamos pro próximo. Já vimos que esse aqui também não é... Tipo, muito parecido em questão com... Com o que ele se propõe a ser realmente como jogo. Aqui nós temos o X-Hero. Né? A gente tem aqui... É... É um Dante isso aqui? A gente tem aqui o Dante tentando conquistar uma cremosa. Que é uma versão female aqui do Capitão América. A gente tem aqui... Summona seus vingadores. Treine seus heróis e aprenda skills de batalha e poderes mágicos. Será que vamos ter um gacha? Ao invés de só construção nesse jogo? Enfim. Provavelmente não é um jogo de relacionamento. Então a gente tem um Dantezão aqui. Galanteador. Deu um negócio... Aí tem... Aí tem um capeta. Leva 99. E o Dantezão fica full triste, mané. Detalhe. Detalhe. O cara tomou um fora da menina. Você pode escolher entre upar loucamente ou você se autodestruir, cara. Não se autodestrua, véi. Se você tomou um fora na sua vida... Não se autodestrua, cara. Sabe por quê? Não vale a pena. Porque peça comigo. Você vai ter outras pessoas na sua vida pra tomar fora ainda. Então... É muito importante você não se autodestruir. E... Essa é a mensagem importante dessa... Dessa propaganda aqui. Porque ele vai... Upar localmente. Então se você levar um fora de uma mina... Vai upar. Vai jogar videogame. É a melhor coisa que você tem pra fazer. Ah lá. O cara ficou pistola, mané. E... Ó, já pegou o level 99, mano. Mano. É um Roadhog isso aqui. Os caras meteram um Dante. E um Roadhog do Overwatch. Ó, o Roadhog, mané. Ó, dropou coisa... Nossa, o cara pegou o level 200, véi. Vai humilhar o demônio agora. Ó. O cara é bom mesmo. Ele esperava esse plot twist. Ah, muito bom. Muito bom. Vamos ver aqui. Eu já tava preparando aqui. Pra falar. Nesse momento eu tava preparando pra falar que... Pô, cara. Ele vai aceitar a mini interesseira assim. E o cara fez... Fez o que deveria ter sido feito. Isso é uma lição de vida pra vocês, galera. Pra qualquer tipo de coisa. Não só em questões amorosas. Entendeu? Você tem que ter calma e upar. Se você upar, você vai conseguir as suas coisas, véi. É isso. A vida é up. É up. Se você quer ser médico, você tem que estudar. Então você tem que upar suas skills de inteligência. É basicamente isso que o jogo mostra. E eu gostei. Essa daqui foi a melhor propaganda. Porque ela teve um plot twist muito bom. É... Classificações, né? E aí você pode lutar. Acho que é uma luta automática, pelo visto aqui, ó. Ok. Esse aqui, pelo menos... Quer dizer, não muito, né? Porque não é romance. Mas a gente consegue meio que prever que talvez seja um gato. Então esse aqui talvez ficou um... Semi-fiel. Semi-fiel. E é muito boa. A propaganda aqui foi muito interessante. Os caras foram inteligentes. Meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou tentar trazer com umas frequências aqui. Muita gente me manda alguns nos Instagrams lá. Mas no Instagram já ficou muita mensagem. Eu já não sei onde tá mais. Então se você quiser me mandar, acessa o link aí na descrição. Instagram, no Twitter. Que eu vou começar a salvar agora. E quando eu fazer a parte dos vídeos. Vai tá salvo direitinho, beleza? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!